Bem, muitas pessoas me perguntam, Rodrigo, qual que é o melhor nicho na internet para ganhar dinheiro? Este melhor nicho não existe. O que existe é se o seu perfil vai de encontro com um determinado nicho. Muito prazer, eu sou o Rodrigo, sou especialista em marketing digital e hoje eu estou aqui para desmembrar uma das principais dúvidas dos iniciantes, principalmente com o marketing digital. Aonde começar? Qual produto eu devo divulgar? Para onde eu devo ir? Precisa ter dinheiro? Computador? Este vídeo foi feito para você que está procurando essa resposta. Não adianta ficar em um vídeo de alto valor pela metade, porque você não vai entender o que eu tenho para falar para você aqui. É uma revelação bombástica que vai fazer com que você fique bem posicionado em qualquer tipo de nicho. É uma nova série. Bora para o vídeo. Fica até o final. Gostou da ideia? Vai lá, se inscreva, compartilha e mete o dedo no like. Rodrigão, fui! Olá! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao canal Motivação Digital. Eu estou aqui para mostrar uma pluralidade de possibilidades para vocês. Muitas pessoas estão chegando no meu suporte gratuito. Vale lembrar que eu sou um dos únicos canais que tem suporte gratuito para você conversar sobre qualquer tipo de nicho relacionado ao ganhar dinheiro na internet. E muitas pessoas que estão entrando estão fazendo o mesmo tipo de pergunta. Rodrigo, qual é o melhor tipo de nicho para eu ganhar dinheiro? Gente, isso não existe. Não existe o melhor nicho para você. Eu posso falar para você. Olha, a bola da vez hoje é opções binárias. Linkada com a lógica do preço. Mas será que esse nicho de opções binárias, ele vai de encontro com o seu tipo de perfil? Meu irmão, minha irmã, você precisa gostar e você precisa se identificar com a oportunidade que vai de encontro com o seu tipo de perfil. Você não pode chegar no YouTube e fazer aquela pesquisa que todo mundo faz relacionado ao dinheiro e somente pelo fato de você ter encontrado um, dois, três vídeos falando que aquele determinado nicho é o nicho que dá mais dinheiro e você, por exemplo, comprar um curso daquela pessoa que compartilhou esse nicho com você, que é uma oportunidade. Olha, a partir do momento que você se entrega ao processo, você não gosta, você acha difícil, você acha que aquilo não é para você. Olha o prejuízo que você vai ter. Então, você precisa olhar para dentro de si, fazer uma pergunta e depois tentar fazer uma autoafirmação. Olha, eu vasculhei o YouTube, vasculhei o Google e eu me identifiquei, por exemplo, com o marketing digital. O marketing digital, ele tem várias vertentes. Por exemplo, ser afiliado de algum produto, vender algum produto na Hotmart, na Monetize. Tem muitos produtos verdadeiros que vai de encontro com a dor das pessoas. E se você gostar de ser um bom vendedor de internet? Gente, opções binárias, gente. Aqui no caso, é um nicho onde você precisa adivinhar aonde o preço vai parar. Parece ser uma coisa simples. Nossa, mas isso é muito simples de adivinhar. Não é. Existem conceitos, estatísticas, estudos de grandes traders internacionais. Tem até ciência por detrás de opções binárias. Aí você vê lá dois, três canais aonde o YouTuber, ou até mesmo no Instagram que está lotado. As pessoas ficam mostrando um estilo de vida que não é o seu estilo de vida. É viagens para Dubai, é carros importados, é massas de dinheiro, é relógios caros, é festas, é mulher bonita. São várias mulheres bonitas. Quem não quer viver esse estilo? Mas esse estilo depende se o seu perfil, ele está apto para aprender um contexto complicadíssimo. É um contexto muito complicado, opções binárias. E eu não estou aqui para desmotivar você, eu estou aqui para tirar isso aqui, a venda, o véu, que te enganam por aí. Então vocês não podem se iludir, gente, por vídeos de pessoas mostrando grandes resultados, porque este nicho de opções binárias, para aquela pessoa que está compartilhando para você, foi de encontro com o perfil dela. Todas as pessoas têm um perfil. Todas as pessoas têm uma aptidão de aprendizado e uma aptidão de gosto. Agora você entrar em algo para tentar ganhar um dinheiro, porque a outra pessoa falou que você pode ganhar igual ou até mais do que ela, gente, desculpe. É uma falta de bom senso, é uma falta de educação com você mesmo. Porque a partir do momento que você entra em um nicho complexo, que não vai de encontro com o seu perfil, você vai se sentir a pior pessoa do planeta, porque você não vai conseguir se desenvolver da maneira como opções binárias pedem para se desenvolver. Tem pessoas que conhecem opções binárias, ficam comprando mentorias, cursos de picaretas, e a partir do momento que esse picareta fala que assim que ela terminar o curso, ela já vai estar apta para operar? Meu irmão, eu acho isso um absurdo. Se tudo fosse muito simples, muito fácil, todo mundo estava conectado com as oportunidades existentes na internet, gente. A internet, ela tem uma pluralidade de possibilidades para você aprender. Tem espaço para todo mundo, mas nem todo mundo tem o perfil para estar em certos nichos para ganhar dinheiro. Ué, eu estou em opções binárias, focado no price action e lógica do preço. Eu ainda não me dou bem com forex, que é uma vertente de opções binárias. Eu me dei bem com price action, que é o preço em movimentação e a lógica do preço, aonde você pega confluências determinadas da arquitetura das velas e vai para frente do gráfico. Eu me identifiquei, porque o meu perfil foi de encontro com essa técnica. Então, nesse sentido, gente, daqui para frente, você não pode ir pela cabeça dos outros. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, parceiro. Você precisa ir pela sua intuição. Em que você é bom? Em falar? Em se pronunciar? Em se apresentar? Em conquistar a confiança de outras pessoas para apresentar algum produto? Gente, todo mundo tem um perfil para algo. Basta você se conectar com as pessoas corretas. Tem um monte de pessoas, gente, do marketing digital. Vamos trocar o assunto. Marketing digital. Que nós chamamos aí, uma grande parte, que são produtos de afiliados para você vender. Se você tiver uma desenvoltura, se você for uma pessoa criativa para criar textos, para criar imagens, para fazer lives, você se encaixa no marketing digital linkado com o marketing de afiliados. É uma boa. Dá até mais dinheiro que opções binárias se você tiver esta capacidade, este perfil, esta entrega. Olha que palavra bacana, entrega. Esta palavra entrega é para todos os nichos, gente. E outro detalhe importante. E do porquê você precisa ter o pensamento a longo prazo? Gente, qualquer tipo de oportunidade, principalmente relacionado ao marketing digital, já vai ter pessoas muito mais capacitadas do que você que entrou na sua frente. Você está tentando entrar em um ambiente altamente competitivo, gente. Até mais competitivo que o mercado tradicional de carteira assinada. Marketing digital, gente, não é o conto de fadas como muitos youtubers e influenciadores duplicam para vocês. Não é. Qualquer tipo de produto que você criar, que você pensa que seja único, meu irmão, outras pessoas já criaram e já conquistaram um público que você precisa conquistar. E como que você vai conquistar um público aonde este público já está acostumado com estas pessoas que entraram anos-luz de vocês? Ah, mas eu vejo muito influenciador no Instagram, muito youtuber, falou que criou um produto ontem e hoje mesmo já entrou 30, 50 mil reais na conta. Gente, calma aí. Essa possibilidade, ela é possível? Claro que ela é possível. Uma grande parte desses influenciadores que trabalham com a verdade, eles investem centenas de milhares de reais ao dia em campanhas pagas? Você tem aí 5, 10 mil, 50 mil reais por dia para competir com esse conglomerado de influenciadores famosos? Você não vai ter. Capaz que você não tenha nem 10, 50, 100 reais por dia para investir em uma campanha paga? Como que você vai fazer? Como que você vai se desenvolver para conquistar um público-alvo? Ninguém vai falar isso para você, gente. Porque a intenção destas pessoas que apresentam as oportunidades, meu irmão, é colocar um, sei lá, um bolo de chocolate gostoso da Sodier na sua frente para você comer com os olhos. É mais ou menos isso. Aí quando você começa a entrar no nicho A, você não gosta. Aí você para. Aí é muito complicado para mim. É muito complicado para mim porque você não soube trabalhar. Você mesmo. Você não soube trabalhar você mesmo. Porque você conhece qual que é o seu tipo de perfil. Você sabe até onde você pode chegar. E você foi fisgado somente pelo blá, blá, blá desses influenciadores. Aí você parte para o nicho B, comete o mesmo erro do nicho A, que você pensou que gostou, que iria ganhar dinheiro. Aí você parte para o nicho C, para o nicho D, para o nicho F, e vai ficar nesse círculo vicioso do faz de conta que um dia você vai se identificar com algo. Meu irmão, de novo, eu não estou aqui para desmotivar ninguém. Eu estou aqui para abrir, expandir a sua visão, a sua mente, em um ângulo de 360 graus. Fique ligado aí para mais conteúdos como este. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado.